E aí galera, beleza? Aqui quem fala é a Catarina, hoje a gente vai jogar Planta vs Zombie, o modo derrubada de equipes, os primeiros times que derrubar 50 do time adversário vence, o que eu acho muito legal. Eu já tinha gravado antes um do Planta vs Zombie, só que eu não tinha uma qualidade, não foi gravado com uma boa qualidade, eu não tinha uma placa de captura bacana, aí agora eu finalmente comprei e resolvi fazer de novo, que nada melhor do que um jogo com uma boa qualidade. Então vamos aqui, atrás de... Ah meu Deus! Ah, morri, cara que saco! Eu acho engraçado porque parece que as minhas plantinhas, os meus personagens são sempre os mais fracos. Tá, vamos lá, de novo. Uma coisa que muita gente, que eu já reparei nesse jogo pessoal, não faz muito, é assim, é que você pode reanimar o seu personagem, o personagem do seu amigo, né, na verdade. Quando você reanima, o time adversário perde um ponto. Só que muita gente aqui... Eita, caçando! Muita gente aqui não reanima o personagem. Vamos reanimar, pessoal, pra gente ganhar quantinhos. Ai meu Deus! Ahá! Cadê? Nesses zumbis malditos. Um aqui. Ai, droga! E foi, ridículo! Ah, lembrando que o Planta vs. Zumbis você só pode jogar online, né? Então assim, amiguinho, tenha internet em casa. Hoje em dia, né, os jogos, eles... Eles meio que... Foram feitos pra... Ai, tô me perdendo nas palavras. Eita, a gente mira, meu Deus! Ai, meu Deus! Morri! Maldição! Ai, vamos ver se alguém vai me reanimar. Vou esperar. Ó, ninguém me reanima, cara! Vem eu me reanimar, amiguinhos! Somos todos amigos. Tá, ninguém me reanimou. Aí eu vou reanimar sozinha. Ou seja, o time adversário não perdeu nenhum pontocinho. Ó, tem um cara aqui. A Buda! Tchau! Ai meu Deus! Meu Deus, esse... Cara, é fogo. Vamos, várias! Ai, ai, ai! Toma! Cambada de... Ah! Droga! Jota! Zumbi chato, cara! Olha, tô sendo reanimado, é isso? Todos nós devemos fazer isso, cara! Viu, amiguinhos? Façam sempre isso. Agora você. Adorei já esse meu amiguinho. Vamos procurar outro. Cadê outro zumbi? Ó, o meu amiguinho aqui gosta de reanimar as pessoas. Gostei dele. Nota 10. Vamos ver aqui. Opa! Opa! Ó, isso aí. É disso que eu tô falando, galera. Tá parado, gordo. Ai meu Deus! Droga! Teve esses caras de gelo aqui? Vamos ver se alguém me reanima. Coitado, vou matar meu amiguinho ali também. Acho que não vai ter ninguém por perto pra fazer isso pra mim. Tá. Vamos lá. Vamos lá, cadê os zumbis? A gente tá ganhando. Quer dizer, agora a gente tá perdendo. Ah, quer acertar de longe? Eu que sou ruim de mira? Fica foda. Foi mal palavrão, galera. Sem querer. Porque eu... Eu não consigo me controlar. Ai, eu tô morrendo, gente. Isso. Vai. Droga. Apareça, apareça. Morra, morra, morra. Ó, não morreu. Ah, donado. Ai meu Deus. Não fica do meu lado. Droga. Ah, fala sério. Ninguém vai me reanimar. Até porque eu tenho um zumbi aqui do meu lado. Então eu vou me auto-renascer. Vamos lá. Vamos correr aqui. Pegar esses zumbis malditos. Ah, os zumbis ganharam. Droga. Vacilamos. Perdemos feio. Chegou nem perto da gente conseguir ganhar. É, galera. Basicamente, o jogo é isso. Próximo jogo eu vou ver se eu consigo jogar como zumbi pra mostrar aqui pra vocês. Também mostrar um outro modo, né? Mas o modo esse de derrubada de equipe é isso daí. Os 50 primeiros ganham, né? 50 primeiros ganham, não. Os 50 primeiros que morrerem, aí o time adversário ganha. Deu para entender? Mais ou menos? É, mais ou menos isso, galera. Se você gostou, não se esqueça de se inscrever aí no canal. Aqui no canal, tipo, gol. Não se esqueça de comentar, que isso é muito importante para mim. É isso aí, galera. Valeu e tchau!